Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da VITIA referentes ao terceiro trimestre de 2023 para entendermos aí se é um bom investimento ou não. Vamos começar aqui primeiro pela base anual comparando 3T23 contra o 3T22, depois faremos a base trimestral comparando 3T23 contra o 2T23, depois faremos os nove meses janeiro a setembro 2023 contra o mesmo período 2022, depois faremos aqui alguns outros números, indicadores, custos. Vamos começar então. A margem bruta recuou 4,5 pontos percentuais, margem operacional recuou 9,6 pontos percentuais, margem EBITDA ajustada recuou 6,8 pontos percentuais e a margem líquida recuou 5,4 pontos percentuais. A receita líquida recuou 5,3%, passando de R$ 307.000 para R$ 291.000, um recuo aqui de R$ 16.338.000. O lucro bruto recuou 14,5%, lucro operacional recuou 31%, EBITDA ajustado caiu 22,3% e o lucro líquido passou de R$ 77.840 para R$ 58.000, um recuo de 25,5% ou R$ 19.000 a menos aqui, arredondando 20.000 a menos. Então aqui na base anual, os números, apesar de positivos aqui com lucro, eles não foram bons aqui, todos com variações negativas. Vamos ver agora então aqui na base trimestral, as variações parecem estar aqui bem positivas. Vamos lá. A margem bruta avançou 25,2 pontos percentuais. Margem operacional avançou 60,15 pontos percentuais. Margem EBITDA ajustada avançou 56,4 pontos percentuais e a margem líquida avançou 39,88 pontos percentuais. Muito bom aqui, passou de negativo, menos 19,97% para 19,91%, positivo aqui. Muito bom. A receita líquida avançou 300%, passou de R$ 72.778 para R$ 291.388. Muito bom aqui, R$ 218.000 a mais de receita. Lucro bruto avançou 918%, passou de R$ 11.883 para R$ 121.018. Muito bom. Já o lucro operacional saiu aqui de R$ 25.000 para R$ 75.000 positivo aqui, um avanço de R$ 100.000. O EBITDA ajustado saiu do negativo, menos R$ 18.557 para um número positivo aqui, R$ 90.133. Um avanço de R$ 108.690. E saímos de um prejuízo de R$ 14.535 para um lucro de R$ 58.000. Excelente aqui. Então, pela base trimestral, os números estão bons aqui. Saímos de negativos para positivos. Vamos ver então nos 9 meses agora. A margem bruta, ela recuou 0,84 pontos percentuais. Margem operacional recuou 8,75 pontos percentuais. Margem EBITDA ajustado recuou 6,5 pontos percentuais e a margem líquida recuou 5 pontos percentuais, passando de 16% para 11%. A receita líquida recuou 17,4%, passando de R$ 621.000 para R$ 512.810, uma queda de R$ 108.197. Lucro bruto recuou 19,3%, lucro operacional caiu 50,9%, EBITDA ajustado recuou 38,6% e o lucro aqui recuou 43,5%. Apesar de positivos os números, todas as variações aqui foram negativas. O mercado não gosta de queda de receita, então aí muitas vezes o lucro não chega, porém queda de receita é um fator muito negativo para o mercado. Apesar de estar com lucro, aqui a gente vê muitas vezes empresas que estão com prejuízo líquido, porém a receita vai crescendo e isso aí mantém segura o valor das ações. Mas queda de receita e queda de EBITDA realmente são aí pontos que o mercado não gosta. Isso aí explica porquê que este ano aí as ações não estão tendo um desempenho muito bom, né? Vamos ver aí na parte gráfica, porém já dá para ver aqui bem nitidamente, né? Que ela não está tendo uma performance muito boa ao longo do ano. Vamos então observar aqui agora, então, outros números indicadores. A receita líquida últimos 12 meses, R$ 742.993. Lucro líquido, R$ 106.808, com uma margem muito boa de 14%. Lucro por ação, 3T23, R$ 0,41. 9 meses, 2023, R$ 0,39 por ação. E últimos 12 meses, R$ 0,75 por ação. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 10,24. PL 12 meses, R$ 13,71. Eu considero isso um PL elevado, ok? Então, isso aí explica porquê, pode ser um dos fatores para explicar e justificar porquê que a ação não está crescendo e não está evoluindo. Um PL acima de 10 aí, hoje em dia, eu acho que está elevado. Aqui acima de 20 eu considero aí que a ação pode estar cara, porém acima de 10 já é um ponto aí de atenção, né? Se a empresa estiver crescendo e o PL estiver crescendo, ok, aí tende o PL a subir um pouco mais. Porém, se a empresa aí está com resultados que estão encolhendo, o mercado não está muito animado, você vê um PL aqui acima de 10. Então, o mercado aí realmente pode ter essa tendência aí, né, de trazer para baixo o valor das ações para que ela não fique cara, né? Um PL aí muito elevado indica que a ação esteja cara, novamente, não está tão elevado o PL, ok? Mas com base aqui nos resultados que estão encolhendo, né, não estão tão excepcionais aí, variações negativas. Então, o mercado pode ver isso aí como uma forma de corrigir o valor da ação, ok? Então, um PL abaixo de 10 aí seria mais interessante. Obviamente, se a empresa trouxer melhores resultados, não que estejam ruins, né, mas em comparação com outros períodos, as variações estão negativas. É isso que eu estou colocando o foco aqui. Então, se ela trouxer melhores resultados aí, então o valor da ação tende a subir, né? Se a ação aí, o valor não subir tanto, subir aí, digamos, 5%, né? E os lucros subirem 10%, os lucros subirem mais do que o valor da ação, isso aí também ajuda bastante a corrigir o PL sem necessariamente derrubar o valor da ação, ok? Mas com base nos números atuais aí, ela pode estar um pouquinho cara, ok? Já aqui, o PVP está 2,37, valor patrimonial por ação, R$4,32, ou seja, estamos pagando 2,37 vezes mais aqui o valor patrimonial por ação no valor da ação. Estamos pagando R$10,24 por uma ação que vale R$4,32, ou seja, 2,37 vezes mais, ou 136% a mais aí, 137, arredondando capital social realizado, 2T23 para o 3T23 não teve alteração, número de ações também permaneceu o mesmo, valor de mercado 1 bi, R$464 mil, dividendos nos últimos 12 meses, 3,6%, resultado financeiro líquido foi negativo aqui, menos R$296 mil, lucro acumulado R$56 mil, patrimônio líquido aqui, o retorno sobre o patrimônio, o líquido está em 17,3%, é uma taxa boa de retorno, acima de 15% é uma taxa boa, e a alavancagem aqui está bem baixa, 0,7 vezes, muito bom aqui, dívida líquida, R$103 mil, pelo EBIT daqui ajustado, R$156 mil, 845 aqui, EBIT da últimos 12 meses. Então vamos ver aqui a parte de custos para entender por que que deu prejuízo aqui no 2T23. 3T23, vamos lá, vamos começar aqui primeiro pelo 3T23 contra o 3T22, depois passaremos para a base trimestral. A receita caiu aqui, encolheu 5,3% e os custos, eles subiram, uma péssima combinação, a queda de receita, aumento de custos, subiram 2,6%, então o lucro bruto fechou com uma variação negativa aqui de 14,5%, ou R$20.591 a menos. As despesas, elas aumentaram aqui, despesas operacionais aumentaram 39,7%, passando de R$32.33 aqui arredondando despesas para R$46 mil despesas, ou seja, uma variação aí de R$13 mil aí nas despesas. Com isso, fechamos com lucro operacional R$33 mil a menos aqui, R$33,666, ou 31% a menos. Resultado financeiro aqui melhorou, passou de menos R$2.302 para menos R$296 mil, uma melhora aí de 87%, excelente aqui, então foi um ganho para a empresa, apesar de ainda negativo aqui, um ganho de R$2 mil para a empresa. Então, temos aqui o lucro antes dos impostos, que está positivo, porém caiu 29,8%. Vendo essas quedas todas aqui, a gente entende aí por que o mercado não está tão animado no momento com as ações da VITIA. Os impostos aqui, imposto de renda, contribuição social, passaram de menos R$29 mil para menos R$16 mil, 670. Então, fechamos com o lucro líquido consolidado, 25% menor, e aqui atribuído aos sócios controladores, 25,5% menor. Já aqui agora, vamos entender por que deu prejuízo do ST23. A receita avançou aqui, 300%, então passou aqui de R$72 mil, R$778 mil para R$291 mil. Então, aqui dá para entender por que teve prejuízo no ST23, receita muito baixa. O lucro bruto avançou 918%. Não é que o 3T23 foi excelente, foi muito bom o 3T23. É que o 2T23 foi bem fraco, então pesou bastante ali. Você compara aqui, 3T22, 3T23, você viu o 2T23, foi bem fraquinho realmente. O lucro bruto aqui cresceu então 918%, adicionando aqui as despesas receitas operacionais que cresceram 24%, passaram de R$36 mil aqui, R$37 mil arredondando de despesas para R$46 mil de despesas. E o lucro operacional foi negativo no 2T23 em função da baixa receita. Apesar dos custos aqui menores também, as despesas operacionais estavam bem elevadas ainda. Não que são tão elevadas assim, mas em função da queda na receita, acabou pesando bastante. Então, fechou com prejuízo operacional aqui contra um lucro operacional 3T23. Já o resultado financeiro aqui passou de menos R$1.344 mil para menos R$296 mil. Então, no caso, aí um ganho para a empresa. Antes dos impostos aqui, fechamos com prejuízo 2T23 de R$26 mil, R$383 mil aqui negativo. Prejuízo para um lucro aqui de R$74 mil e R$720 mil. Então, é uma recuperação na verdade. Não é que ela cresceu bastante do 2T23 para o 3T23. Ela está se recuperando aqui. Já os impostos aqui, passamos de um crédito para um débito. Então, fechamos aqui com uma variação de R$72 mil e R$614 mil. Um lucro líquido consolidado de menos R$14 mil e R$564 mil para mais R$58 mil. Excelente. E aqui, atribuído aos sócios controladores de menos R$14 mil e R$535 mil para mais R$58 mil. Muito bom aqui. Então, isso explica por que fechou no negativo ali. Um 2T23 e o 3T23 foi muito bom aí porque recuperou, na verdade. Vamos ver os 9 meses aqui. Agora, então, a receita caiu 17,4% ou R$108 mil a menos. Os custos, eles reduziram 16,3%, passando de R$385 mil aqui de custo negativo para R$322 mil. Ou seja, um ganho aí para a empresa de R$62 mil e R$835 mil, já que é uma redução de custos. Com isso, fechamos aqui com um lucro bruto menor em função da queda da receita, que foi bem acentuada, menos 19,3%. Despesas receitas operacionais, elas subiram 22,5%, passando de R$101 mil para R$124 mil. Aqui, negativos despesas. Então, fechamos com um lucro operacional 51% menor, ou R$68 mil a menos, passando de R$134 mil, arredondando para R$65 mil e R$739 mil. Adicionando o resultado financeiro líquido, que melhorou 73,6%, passando de R$8.783 mil para R$2.322 mil, ou seja, um ganho aí para a empresa de R$6.461 mil. Fechamos aqui o lucro antes dos impostos, 49,3% a menos, de R$125 mil para R$63 mil e R$417 mil, ou R$61 mil a menos, R$61 mil e R$765 mil. Adicionando aqui, imposto de renda e contribuição social, foram menores aqui nos 9 meses 23, fechamos com o lucro líquido consolidado, 42,9% a menos, e aqui atribuído aos sócios controladores, 43,5% a menos. Ok, então explicado aí, vamos ver agora então aqui a evolução do valor das ações ao longo do ano. Elas começaram o ano aqui valendo R$12,30, com base na cotação aqui atual, R$10,13, equivale a uma perda de R$2,17 por ação, ou 17,6% a menos. Já um ano atrás elas valiam R$13,05, com base na cotação R$10,13, uma perda de R$2,92 por ação, ou menos 22,4%. Observando aqui pelo gráfico, vamos lá no comecinho do ano aqui, 2 de janeiro, aqui R$12,30, teve uma autoexpressiva aqui, vamos ver como é que foi a variação do 4T22 para 1T23 aqui, tivemos perda de receita aqui, a receita caiu 35,4%, e também tivemos queda no lucro aqui, a variação do 4T22 para 1T23. E já do 1T23 para o 2T23, tivemos perda de receita aqui e saímos de um lucro para um prejuízo, né? E agora já observando aí do 2T23 para o 3T23, ganho de receita ou recuperação aí da receita, né? Observando aqui o ano passado, 1T22,156, aqui 2T também, aqui no 3T22, né? 307, então realmente aí os números parecem que não estavam aí muito encorajadores este ano, né? Mesmo aqui com o progresso do 3T23, pela comparação aqui com o 3T22, não foi assim tão excepcional, né? Ficou aí uma baixa, inclusive, então isso explica por que as ações estão reagindo aí desta forma, né? Ao longo do ano aí, sem muita empolgação, sem muito crescimento, né? Então o mercado realmente está esperando aí melhores resultados. Vamos ver aqui na estreia na bolsa 2021, ela está basicamente aí onde ela estreou, né? Teve seus altos e baixos, mínima aqui, uns R$9,00 realmente, R$8,00 batendo ali R$8,90, R$8,00 e pouquinho. Porém, o mercado está esperando aí realmente um crescimento expressivo, ok? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação à VITIA. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima! Tchau, tchau!